É verdade, é verdade que eu mal apareci nessa atualização, apareci só no final, mas eu trago novidades boas É, e pra você que quer pular o vídeo, não pula que eu vou te falar como você vai fazer pra ter a casa A nova casa do PKXD, a casa robozinho, totalmente de graça, se liga, bora pro vídeo Que eu já vou contar tudo o que aconteceu, bora lá Primeiro galera, primeiro, não, não, mano, mano, sério, na moral Que armadura sensacional, meu cara, gostei demais, tá Bom, é galera, o Buttermall apareceu, eu não, galera, eu realmente não Eu tô aqui com vergonha falando que eu não ajudei vocês Verdade, eu não ajudei vocês nessa atualização, mas eu sabia que vocês iam conseguir Cara, eu tenho certeza, né, que o pessoal aí deu duro, né, comenta aí Comenta aí se você deu duro pra conseguir fazer, bater, opa, mano, tem caixa aqui, véi Nossa, tem caixinha aqui, mano, depois eu vou ter que ir atrás de todas essas caixas aqui Porque hoje, eu quero falar pra você que quer ganhar essa casinha aqui, ó Ah, meu caro, você quer ganhar essa casinha aqui? Esse é o vídeo pra você, é o vídeo pra você E quem assistir até o final vai ter mais chance, tá Sem dúvida vai ter mais chance de conquistar essa casa Que, mano, sério, essa casinha aqui, meu querido Olha isso, véi, olha isso, olha isso, mano Não, 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 isso aqui, ó, é item da primeira atualização Cara, isso aqui, vamos dizer assim, é como se fosse a primeira atualização do PKXD E tinha essa parte aqui, tá Tinha isso aqui numa das primeiríssimas, tá Aqui o robôzão, né, o robôzão tá fechado, infelizmente Né, mas aqui temos uma miniatura do robôzão, porque o robôzão é maior Né, galera, temos aqui também ainda Aqui, né, não mudou Aqui, será que dá de subir? Não dá de subir, achei que dava de subir Aqui temos a prainha, né, igualzinho como era na atualização do PKXD antiga Deixa eu tirar essa armadura um pouquinho aqui agora Agora eu quero que apareceu, já apareceu Bom, então, galera, se você quer ganhar essa casinha aqui Já falei, fica até o final desse vídeo Porque, mano, tá lindíssima Gostei demais, a gente vai ter uma própria, né Olha agora, tem, tem, cara Já tinha a casa do admin, né Pra quem não conhece, tem a ilha do admin E tem toda a estrutura Mas agora, olha essa casa A gente tem uma ilha particular Que é uma, mano Se você tem noção do que é isso Muita gente, ah, eu queria ter um, né Um mundo, como vocês falam, né Muita gente quer, mas muita gente quer Aquele mundo que é o mundo, né Aqui privado e tudo mais Até que saiu, liberou, né Pra algumas pessoas, acredito eu, que já tenha liberado Ou não liberou Comenta aí se liberou pra vocês também ter um mundo privado Isso eu tenho certeza que deve ter, né Mas agora, uma ilha totalmente temática Do PKXD antigo Não é pra qualquer um E se você quer ganhar Vai fazer o seguinte Muito obrigado pra você que chegou até aqui Parabéns que você não pulou, né Porque agora eu vou contar o segredo que eu tenho aqui Eu tenho um código Que vai ativar Ou melhor, né Você vai fazer você comprar essa Comprar não, né Literalmente ganhar totalmente de graça Esta casinha do PKXD Que, aliás, tem uma pessoa que entrou aqui Cara, alguma deve subir Não dá de subir Mano, seria muito legal se desse Entrar em algum, né Nã Ou talvez esse aqui não entre Talvez na sua casinha Talvez entre, hein Seria legal Ah, eu também quero saber Quem é que tem Já tem Porque eu tô ligado com meu público aqui Estou quase com 100 mil É bastante gente Será que algum de vocês Já tem essa casinha aqui Também comenta aqui Deixe o seu comentário Do que que você achou Desta casa Nossa Dessa novidade Que, cara É só o começo, galera Olha de subir certinho Só o começo Porque o PKXD pode criar Muitas casas ainda Tá Ah Vamos fazer o seguinte Já descobriu, né Já sabe o que fazer Se inscreve Ativa o sininho Que logo vai tá saindo O vídeo aqui Com o código bonitinho Pra vocês e tudo mais E pra quem ficou Até o final Que É, é, mano Quem ficou até o final Vai tá sabendo A data Exatamente Tá É, por isso que eu falo Sempre fica até o final Você que fica até o final Sabe muito mais informações De quem não ficou até o final E esta casa Da robozinho Vai ser lançada Aqui o código Dia 2, galera Dia 2 Vai tá saindo aqui no canal O código Que vai fazer você liberar Essa casa totalmente de graça Porque você sabe Que essa casa aqui Está pra venda, galera E você vai ganhar Olha o que você vai ganhar Vai ganhar 800 gemas 800 gemas Porque a casa robozinho Está sendo vendida Por 800 gemas E termina em 14 horas Esse aqui de 850 Pra ganhar mais itens, ó E esse... Não, na verdade Todos aqui Então, pensa só Esse vídeo está sendo gravado No dia 28 Depois disso aqui Já ninguém mais tem Ninguém mais tem a chance De comprar essa casa E você não entendendo Então, você que está assistindo Esse vídeo Vai cair no dia 2 Você vai ter a chance única Poucas pessoas Galera Vou te falar aqui Poucas pessoas Vão conseguir Poucas Pouquíssimas Tá? Vai ser O dos últimos códigos Eu tenho certeza Então, você não pode perder Tá? Não pode perder Assiste Os vídeos Que vai estar saindo Também Porque eu vou dar mais dicas ainda Dos horários É... Até lá Vai ter bastante coisa Então, assiste os vídeos Que eu vou estar explicando E avisando vocês Também Bom, galera Era isso Era para avisar vocês Que estou aqui Estou gravando o vídeo Estou aqui junto com vocês Quero voltar O pessoal falou Sentir sua falta É verdade Eu não apareci Nessa atualização Mas eu pelo menos Trago aí para vocês Uma coisa bem legal Que eu sei que vocês Gostaram demais Desta casinha Tá? Era isso Muito obrigado Um beijão para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau